A Resposta da Árvore Uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier Certo pomicultor surpreendeu-se lamentando ao pé de grande laranjeira E meus prejuízos, meu dinheiro, como recuperá-lo? Quem fará isso por mim? Assombrado, notou que a árvore lhe respondeu Até hoje, meu Senhor, nunca soube quem me apanhou os frutos e me talou as flores Quem me decepou os ramos e levou para longe as minhas essências Mas sei que alguém me renova todas as forças, auxiliando-me a produzir A Resposta da Árvore